Caracol Raivoso, um youtuber que tinha tudo pra ser um dos mais reconhecidos daqui da plataforma, que simplesmente parou e eu vou explicar o porquê. Opa meus queridos, tio Sanari, é tudo tranquilo com vocês? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do Caracol, mas vocês sabem como as coisas funcionam por aqui né? Eu preciso contextualizar pra que todos consigam entender sobre quem eu tô falando. Marcos Coelho, ou se preferirem, Caracol Raivoso. Um youtuber que fazia vídeos no formato de vlogs e, é sério, pra quem gostava desse tipo de conteúdo era simplesmente incrível, porque era impossível não assistir o vídeo e não dar uma risada. Porém, quando começou a dar certo e o canal dele começou a ganhar um pouco mais de visibilidade, muitas pessoas começaram a criticar, apenas pelo fato de que em alguns aspectos os vídeos lembravam os vídeos do Júlio Cociello, que na época também tava crescendo muito, fazendo vídeos também de vlogs no contexto mais humorístico, e apenas por isso começaram a hatear o Caracol. E isso com certeza foi um dos pontos pro pior acontecer. Bem, o Caracol, há dois anos atrás, ele produzia os seus vídeos, e que logo após conquistar o seu público, algo chato começou a acontecer. Além das comparações com o Júlio, pessoas maiores que ele começaram a falar que ele copiava as piadas, e aí já se misturou com o trauma sentimental que ele teve, e isso tudo fez com que o canal dele em si, e ele em si, fosse afetado. Infelizmente, dá pra ver que realmente o foi. Não, mas sério, o que que aconteceu, mano? Na moral, o que aconteceu? Porque nessa hora, aquela hora que brota os caras falando, nossa, meu, os caras enricou, e sumiu, esqueceu os fãs, meu, nossa, pior, esqueceu nós. Calma! Tem a calma! Mas rapaziada, o que vocês conhecem de nós, fi, é só o lado cômico, fi, mas vocês não sabem, mano, sabe? É minha vida e meu YouTube, otário. Minha vida tá uma bosta e o YouTube tá um lixo, otário. Aí junto os dois, dá um merda. Minha vida foi uma merda, mano, com família, sem futuro, escolar, um fracasso, otário, um fracasso, otário. E depois ainda peguei pneumonia e fiquei de cama cinco meses vendo tudo dar errado. O que que tá acontecendo na minha vida? Eu entrei em depressão. E foi isso que aconteceu. Ele de muito escutar críticas e comentários chatos, ele acabou desanimando, mesmo tudo dando certo. E junto com a depressão que ele tava, ele infelizmente só parou. A gente sabe muito bem que a depressão, ela não é brincadeira, até porque ela afeta cerca de 4,4% da população mundial. Então é sério, se tu me assiste e tem a sensação que algo tá acontecendo aí internamente, por favor, procura tentar conversar com pessoas mais próximas, ou tenta principalmente tentar procurar ajuda com algum profissional. Sofrer em silêncio e sozinho é um caminho que vai acabar te levando a pensamentos ruins, e o que eu menos quero é que coisas ruins aconteçam com vocês. Então, por favor, não sofram em silêncio. O sumiço do caracol foi repentino, e do dia pra noite ele simplesmente sumiu da internet. Mas melhor do que eu ficar explicando, eu vou deixar os stories que ele colocou aqui no meu vídeo. Eu juro que a internet pra mim, pô, é só entretenimento, diversão, não é um bagulho pra você viver, tá ligado? Dá pra você aprender muita coisa, mas viver, viver, é porque as pessoas esquecem a vida real, pô. Na internet, agora eu vou ser muito sincero, mano, foi um escape, realmente, foi um escape, velho, porque tava tão desgraçada que foi um refúgio, pô. Assim como qualquer droga, isso aqui pra mim foi uma droga. Já agora eu não consigo perceber que eu tenho uma responsabilidade, olha que bosta, que decepção. Eu fico pensando quanto tempo eu vou levar pra decepcionar vocês, por isso que eu não sou, eu não sou referência, não quero ser referência pra ninguém. Não tô falando do YouTube, nem de Instagram. Eu já tô na internet, mano, a milicota, velho. Pra quem viu o meu Drive My Live tá ligado, eu já vivi de internet antes mesmo de fazer vídeo, caralho. E o dia que chegou um ponto que eu não aguento mais. Mas aí eu tentei buscar um novo significado pra tá fazendo parte disso aqui, porque eu juro pra vocês que... Não, para, não. Essa satisfação, porque eu acredito que eu tenho que dar alguma satisfação, né, viado? Quem tá aqui é mais pessoal, nem todo mundo que me acompanha em vídeo e nem esses caralho todo, não me acompanha aqui, pô. Então aqui é mais entre eu e você, tá ligado? Realmente os próximos vídeos vão ser uns lixos, porque eu vou tá me readaptando de novo. Muito impressiona, me assusta ainda eu tá aqui, não na internet, mas na vida. Esses stories estão pra completar quase dois anos. E há um pouco mais de um ano o caracol voltou, lá no canal Marcos Piveta, que é o canal secundário dele. E voltou explicando de uma forma humorística tudo o que aconteceu no Sumiço. E envolve principalmente problemas, problemas psicológicos, problemas com seu amigo que gravava com ele, o Lusquinha, e como ele tava completamente ferrado com tudo. Eu separei alguns trechos do podcast que ele participou e que vai por mim, é triste. É que nem o caracol, eu dormia e pensava, acordava só em fazer o vídeo, né, até que eu tinha insônia, eu não conseguia dormir mais. Você vivia em função do canal, mano? Isso, eu vivia pelo canal. Quando eu já não tava aguentando mais, aí, por questões administrativas, do nada eu tava endividado, sem condição de fazer, a saúde afetou e fudeu tudo. Eu falei, caralho, e aí, agora? Aí, o canal 2, agora pra lembrar mesmo, foi um suporte pra eu tentar resolver essas fitas, sem saber como que eu ia fazer. E fazer um conteúdo mais rápido pra sobrar mais tempo pra resolver as coisas. É, esse conteúdo pra ver se dá pra resolver as questões de dívida, essas coisas que nem eram minhas. E com essa esperança do canal 2, que eu fiquei, mano, dá pra fazer essa merda ainda, porque eu não tinha mais cabeça, pô, a saúde tava fudidaça. Ela me acordava, tipo, ela que me acordava, 4 horas da tarde, aí eu gravava os vídeos, tipo, do cara, agora, 6, 7 horas da manhã, e eu ia dormir, meio-dia, aí ficava um loop todo errado, pô, alimentação, tudo errado, tudo errado, mano. E eu lembro que uma época que você ficou muito doente mesmo, você falou que pegou uma puta de uma pneumonia, foi isso? Pneumonia, mano, 6 meses de cama, foi aí que eu... O quê? Foi aí que eu aceitei parar, pô, foi aí, ixi, fudeu, porque ficar um mês sem vídeo, pra quem já tá acompanhando, é foda. É muito tempo. E 6 meses, eu falei, caralho, ninguém mais vai ver essa porra. Só que foi tão do nada, que despertou, foi a curiosidade, foi o que aconteceu com esse filho da puta. Mas, mano, então imagina a tristeza que você ficou também, né, mano? Caralho, fiquei maldo, e tá, porra. Eu tive umas paranoia que quando eu deitava, eu sentia meu corpo afundando no limbo, assim, ó, escuridão, tipo, foda-se. Caralho, caralho, Marcos, que merda, mano. Ai, que pena. Não, que merda, é isso, mano? Que merda, velho, é pesado, é pesado. E falando aqui mesmo, aqui agora, até, ouzo, até lá que meia, eu tinha dias que eu não queria nem acordar, ó, tá? Sério mesmo, eu falei, mano, foda-se, acabou. É, onde eu cheguei, eu tô grato. Deu. E foi, eu aceitei, cara. Ó. Caralho, mano. Muita gente nem, 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 nem pensa, nem... Eu sabia que você pegou a pneumonia, mas 6 meses, cara, de cama, 6 meses, viado. Meu Deus, cara. E qual que foi o bagulho que fez você, tipo, vamos voltar. Tá bom, agora coloquei a cabeça no lugar. O público, o público. O carinho continuou mesmo. Isso é o que motiva, mano. O caracol já passou por muita coisa que a gente não faz ideia. E mesmo assim, ele sempre vem tentando se reerguer, mesmo que deixar o canal de lado seja a escolha. Às vezes, ele tenta fazer uma live, ou então posta no Twitter dizendo que vai ter vídeo, e é algo de se tirar o chapéu, e ter totalmente todo o respeito por alguém assim. Alguém que bota a felicidade e a saúde acima de qualquer coisa e qualquer dinheiro. E eu sei que muita gente espera ansiosamente que o caracol volte, pra poder assim assistir o vídeo e assim ficar um pouco mais feliz no dia. Porque é isso que ele faz. E que ele saiba que nunca vai estar sozinho, porque o público vai sempre estar com ele. E é por isso que eu sou tão grato por ter vocês. Porque vocês não fazem a ideia como vocês mudaram a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que o público do caracol também mudou a vida dele. Tio Sam, mas o que aconteceu entre o caracol e o Lusquinha? Basicamente, os dois amigos que sempre gravaram juntos, infelizmente, tiveram um desentendimento que fez assim com que os dois acabassem se separando. Eu separei uma edit que não é minha, que eu vou colocar aqui no vídeo, e que eu dou totalmente os créditos a um youtuber chamado Mac Silva. Porque foi ele que fez essa edit, ok? E eu espero que vocês entendam o que aconteceu entre o caracol e o Lusquinha. Dou. Então, tipo, ah, pô, tá dando certo, não tem um trampo, posso ficar de boa. Aí o cara se perdeu, tipo, no celular, pô. Tipo assim, tamo aqui, pra fazer. E tá, tipo, aqui boiando, pô. Ah, então, bora gravar. Não, pode crer, pô. Ah, mano, assim não gira, véi. Aí, do nada, o cara virou pai. Eu tô, virei pai, mano, engravidei o amigo. Vou tentar ser o mais breve. Eu acho que muita gente já deve ter percebido, tá ligado? Ah, com certeza, mano. Que nunca mais apareceu eu e o Marco junto, né, cara, com a Reboso, pra quem não sabe. Nunca mais, né, mano? Os moleque apareceu, cadê, pô? Os moleque eram assim, carne e unha, né? Mó bagaceira, e de repente, nunca mais vi os dois. Pera aí, pô, vamos fazer o bagulho acontecer, depois não resolve essa treta. E mesmo com isso, tava do mesmo jeito, pô. Falei, ah, o cara não quer, mano, o cara não quer. Eu falei, mãe, então fica com o teu canal, pelo menos tu gera alguma coisa e tu se vira, pô. É, toca a sua vida. É, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso esperar a tua boa vontade. Não posso só chegar aqui e fingir que nada aconteceu. Dirt, é muito tenso, né, não? Fingir que nada aconteceu, não, galera. O que acontece é que eu e o Marcos, a gente se afastou. Tá ligado? Olha. E mesmo a gente chegando a trocar algumas ideias, né, pra ver se poderia resolver alguma coisa, mas, não, não deu muito certo, tá ligado? Ele quis seguir uma vida assim, sozinho, como ele tá indo lá. E, cara, eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Eu tenho que seguir minha vida, é foda, né, velho? Só foi, então tá bom, velho, só foi fora. Mas, como assim, pô, não tem nenhum afetou. A amizade ali era próxima pra caralho. Você passou esse momento de bosta entre vocês? Acho que quando a gente é homem, a gente chega um momento, tipo, mano, vamos, vamos, o que que aconteceu? Não, mas isso ali dentro da casa, pô, eu tentava trocar ideia mesmo. Só que o cara tava perdidão em relacionamento, pô. Pesadão, a mesma mina que ele virou pai. Eu errei, tá, eu errei com ele, sim, mas isso é uma coisa que, tipo assim, nós dois conversamos sobre isso, tá ligado? Eu não abandonei o cara na merda lá, não, tá bom? Eu não dei as costas pro cara, como ele fez até umas piadinhas. Eita, olha esse Marcos, vagabundo, velho. O cara fez uma sem nenhum ali, me imitou. Agora que é engraçado, mas lá quando eu vi o vídeo não foi não, velho, não foi não. Não, o cara é ele, o teu meu, você virar com o meu e tu faz o teu, e é isso. Aí eu fiquei, caralho, mas não faz o menor sentido isso, pô. Mas já que é o que tu quer, o que que sou eu pra barrar? Mas, mas ele não, tipo assim, tudo tem dois lados. Qual que era o lado dele que ele aceitou sair assim? Ele tava com raiva, ele tava, tipo, por que que ele saiu de você, mano? Ah, eu acho que deve ter sido influência por trás, tá ligado? Esse lance de família, carreira, poder, dinheiro, relacionamento. Isso na cabeça do cara que ele nem sabia o que que era. Não sei o que deve ser. Até do meu filho, velho, que não tem nada a ver com isso, velho, tá ligado? Falando merda pra ele, mano. Menino nem perdeu o cheiro do leite, pô. E os caras jogando hate pra ele, velho. Oh, eu juro que o negócio foi tão tenso que eu tava com medo de sair na rua, tá ligado? Porque eu tava com medo de alguém me bater, tá ligado? Eu acredito que, tipo assim, como nós não sabia que o bagulho ia gerar, pra gerar dinheiro, porque a cena que ele vai ser outra, eu não sabia o que ia fazer vídeo. Na cabeça do cara, que também não esperava, deve ter, sei lá, gerado ali um... Subiu a cabeça. Deve ter subido a cabeça sem nem saber o que que tava acontecendo. Aí com isso, formou a mentalidade dele meme. Uma coisa que também não faz o menor sentido, que nem vocês falam. Não faz sentido brigar por quem é maior, quem é menor. O lance é fazer acontecer. E o Caracol, você parou o Caracol por causa disso aí, se falar, mano, ele não vai gravar mais comigo, sei lá, não vai ter a mesma química, não vai ter o mesmo sistema, eu parei. É isso. É porque, como o Miguel falou, era natural. Então nós gravava ali, gerava naturalmente. Só que, que nem eu, não sabia o que eu tava fazendo. Eu só pegava um trecho da minha vida, vou contar. Só que, como eu já tinha também essa noção de feedback, eu falei, não, isso aqui pode ficar engraçado, porque o cara acha engraçado, então se acha, pode dar, pode dar alguma coisa. E, quando saiu, quando deu tudo ruim, eu não sabia. Eu falei, mano, tá, eu faço há tanto tempo colado com o cara, como é que é sozinho? Como é que é? Como é que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que essa porra é bom? Será que é eu? Será que é nós? Será que é ele? Aí gerou essa trava na mente. Caralho, mano. Por sorte, os dois se resolveram, mas infelizmente não voltaram mais a gravar juntos. E isso, infelizmente, faz parte da vida. Pessoas vêm e vão. E quando se vão, a única coisa que nos resta a ter é saudades. A forma como o Lusquinha e o Caracol eram incríveis juntos, só quem assistia sabe como era. Mas, infelizmente, tudo acabou. Porém, vale ressaltar que nunca é um adeus. Pode ser que algum dia da vida, os dois voltem a gravar juntos, e toda aquela boa sensação que dava enquanto a gente assistia os vídeos deles, a gente volte a sentir quando eles decidirem, sei lá, só fazer um vídeo juntos. Eu só queria fazer esse vídeo mesmo pra falar sobre o Caracol, e mostrar que ele é um dos, ou se não o maior exemplo de superação daqui da plataforma. Porque desde o primeiro passo dele aqui no YouTube, ele sempre foi muito forte pra aguentar tudo. E assim, ele construiu uma fanbase que gosta dele, e que independentemente do tempo que ele fique sem postar, sempre e pra sempre, a gente vai estar esperando ansiosamente pro próximo vídeo. E eu acho que é isso. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, e muito obrigado por me assistir até aqui. E agora eu quero que vocês fiquem com os moleques do Podpá, motivando ele a nunca desistir. E o quão da hora foi ver como eles também se preocupam com o Caracol. Então, mas é isso que eu te falo, caralho! Eu quis trazer você aqui, que eu vou jogar na sua cara. O público que tá assistindo vai jogar na sua cara, não para, velho! Tá ligado? Tem gente pra caralho pra te abraçar, tá ligado? E eu sou um cara que eu te considero pra caralho desde o começo. E ontem a gente trocou uma ideia tão sincera, que eu falei, caralho, mano, sai louco, vai tomando um cu, tô arrepiado. Que você precisar, de verdade, até me emocionou também. Mano, que você precisar de contato, de suporte pra gravar. Nós marcam o dia, vamos todo mundo se reunir, vamos gravar, vamos fazer seus bagulhos, vamos fazer, mano. Não fica nessa não, tá ligado? Porque você é um cara que muita gente gosta, pode ter certeza que você é força pra muitas pessoas que se sentiam igual você, e falam assim, puta, mano, eu vejo o vídeo do Caracol, puto, algo que passa. Então, mano, é importante. Você tá fazendo muito mais, tipo, além de você se sustentar, poder dar uma vida boa pra você, pra quem você gosta, é um bagulho que eu acho que é meio que, entre aspas, uma sua missão. Você tem que fazer a parada, tá ligado? Porque tem um monte de pessoa esperando você fazer, tá ligado? Isso é que é louco, pô. Porque essa balança entre vídeo e realidade é dois opostos, pô. Nada a ver minha vida com fazer humor na internet. Nada a ver, pô, nada a ver. E o público foi o único que abraçou, pô. De toda essa cena com o público. Mas eles são os mais importantes, é a galera. Porque não é só que eles fazem, eles fazem tudo acontecer. E eles vão fazer você sentir essa vontade de viver, de fazer o bagulho acontecer de novo. Isso vale pra todo o nicho ali do YouTube, pô. Pra todo, né? Comédia, no rap, no humor, nem tudo, pô. Sempre é uma galera que tá botando fé em alguém que tá fazendo a parte dela. E isso, no caso, na cena dos YouTubers, essa palavra já tá até saturada. É foda, é massa ver a galera reconhecendo e tendo esse retorno. Então é mais pelo público, mesmo sem monetização, mesmo sem porro nenhum, é da hora. E sabe uma coisa que eu te falo de coração agora? É, 2019 foi um ano muito depressivo pra mim. Mano, depressão mesmo de chorar, de meu amigo invadir o banheiro e eu me afogando na banheira. Nesse nível, é nesse nível. Caralho, viado. Juro pra vocês. De ver meu amigo chorando e falar Mano, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, não sei, viado, não sei. Mas isso, um gatilho na minha vida foi justamente isso que aconteceu com você, cara. Amigos, pessoas que você confia. Deu chegar nos lugares e os caras falaram Mano, o fulano que morava com você falou que eu sou a mina puta que você, sei lá o quê, que você e eu falavam Mano, que desgraça, por que que tá fazendo isso? Ô mano, preciso disso. Os caras me fodendo e tal. E isso fudeu a minha cabeça de 2019 até a criação do Podpar que foi que eu comecei a me envolver com o Indon, comecei a me envolver com gente foda. Porque quando você vive só com gente lixo Atrasa, pô. Atrasa o seu lado e você não percebe que você tá vivendo aquela bolha sua. Você acha que seu mundo é aquilo. Veio a minha mina, me resgatou e falou Mano, olha a sua vida, olha que merda. Vê o Igão com o Podpar junto comigo Tipo, mano, aí ó, a gente tem como tem muito o que gastar ainda, tá ligado? Deu um restart na minha vida. E eu quero fazer isso na sua também que você entenda que tipo... Caralho, tô me sentindo... Google, Google, Google. Não, tá ligado? Mas é sério. Não é o que eu quero mudar a sua vida falando, mano, tem como. A gente que fica triste por causa de amigo pau no cu, vamos conquistar novas amizades vamos fazer novas coisas. Eu ativei o foda-se, pô. Tinha um momento que foi que era porque eu sabia que se foda. É isso. Aí eu comecei a ver o que eu posso fazer com isso. Aí eu comecei a estudar streaming que é... As possibilidades. Só que... Mesmo estudando, mesmo com capacidade, eu fiquei mais apegado à cena do... Do caracol. O caracol porque foi a raiz, pô. Eu não sei, eu sou grato pra caralho por causa disso também. Porque se não fosse aquele... A fase do caracol, eu não estaria aqui agora trocando ideia com vocês, pô. Sim. Que porra, isso é foda, véi. Isso é muito foda, véi. Você nem que falar.